Pois é, Tatu, imagina nesse frio, até agora a noite mais fria do ano. Aqui em Morama, fez uma média de 4 graus durante a madrugada. Mais ou menos o que aconteceu ali na região de Querência do Norte, onde essas duas crianças desapareceram. O desaparecimento foi registrado pela polícia militar por volta das 2 horas da tarde de ontem. Essas crianças saíram para brincar, se perderam, não conseguiram voltar para casa, começou a anoitecer e elas, para se esconderem do frio, quer dizer, muito difícil, se abrigaram aí em um tanque de peixes vazio. Passaram a noite ali, veja só. Desesperados, familiares procuraram policiais militares que imediatamente iniciaram o sistema de busca junto com a polícia civil. Toda a equipe de segurança pública se envolveu ali na região de Luanda, na região de Nova Londrina, enfim. Inclusive até o próprio delegado de polícia de Luanda entrou no caso, foi pessoalmente nas buscas junto com as equipes. As buscas foram encerradas durante a noite e foram retomadas hoje, às seis e meia da madrugada, inclusive com o corpo de bombeiros também na parada e a utilização de drones. Até que agora há pouco, já na metade da manhã desta quarta-feira, as crianças foram encontradas aí nesse tanque. Imediatamente elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Luanda, onde foram submetidas as exames porque estavam com início de hipotermia. Felizmente não estavam hipotérmicas, mas como passaram a noite, neste frio, neste gelo, dentro de um tanque de peixes vazio, elas foram levadas para o hospital. Mas a informação que nós obtivemos da Polícia Militar do município de Luanda é de que as crianças estão bem, estão saudáveis e vão ser levadas ao seio familiar novamente. Quem deu a informação inicial à Polícia Militar foi a mãe do garoto de três anos e tia da menina de seis anos de idade. Um garoto de três e uma menina de seis anos de idade que desapareceram e foram, graças a Deus, localizadas aí na manhã desta quarta-feira, saudáveis, felizmente. Agora, casos desta natureza de desaparecimento de crianças, agora, a partir de agora, serão divulgados de uma maneira mais rápida, mais ágil. Uma parceria feita com a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, com a empresa Meta, que é a gerenciadora das plataformas Facebook, Instagram, enfim. A partir de agora, as informações a respeito do desaparecimento de crianças em qualquer município do Estado do Paraná poderão ser divulgadas em menos de 24 horas a partir do registro do desaparecimento. A delegada Patrícia Paz traz detalhes a respeito desta parceria. Acompanhe. Através desse acordo, em caso de desaparecimento de crianças e adolescentes, onde haja risco iminente de morte ou de lesão corporal grave, poderão ser emitidos alertas com as principais informações do caso, como a foto da criança, características físicas e outras informações para tentar elucidar o desaparecimento. Esses alertas serão emitidos num raio de 160 quilômetros do desaparecimento dessa criança ou desse adolescente através das plataformas da empresa Meta, sejam elas Facebook ou Instagram. A utilização dessa tecnologia é mais uma ferramenta que a Polícia Civil utiliza na localização de crianças e adolescentes. Mas é muito importante corroborar a atenção dos pais e responsáveis para a imediata confecção do boletim de ocorrência. Não é necessário aguardar o prazo de 24 horas para anunciar o desaparecimento de uma criança e adolescente, pois é a partir desse registro de ocorrência que a Polícia Civil pode e deve iniciar as investigações e, se entender cabível, solicitar a emissão do Alerta Amber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.